Dica de português do professor Fabiano Machado. Acerca de, acerca de ou acerca de. Acerca de indica a distância, como na frase mora a cerca de 10 metros da padaria, o gordinho. Acerca de indica tempo aproximado. A guerra ocorreu há cerca de 20 anos com H. E acerca de, junto, é o mesmo que a respeito de. João discursou acerca de problemas políticos. Ok? Dicas do professor Fabiano. Me siga nas redes sociais. Um beijo do gordo para vocês.